Mas eu acho que é o seguinte, não é a hora de falar do Bolsonaro, não precisava falar do Bolsonaro, até porque todo mundo sabia, o Bolsonaro não estava escondido embaixo da cama. O Bolsonaro naquele momento entra, derrota nas eleições por Lula. E a virada do ano, o Bolsonaro estava tramando um golpe de Estado, tentando permanecer no poder a revelia da Constituição Federal. Todo mundo sabia disso. Esse silêncio do Bolsonaro naquele momento, não é que ele estava chorando em posição fetal, ele poderia ter feito isso nas primeiras horas, realmente, todo mundo, os colegas jornalistas que contam a história, contam que realmente o Bolsonaro não soube lidar bem como um adulto com a derrota logo nas primeiras horas depois da eleição, ficou no estado de negação, ficou tudo isso mais, ficou mal, tudo isso, mas depois ele reassumiu um fluxo golpista que, por pouco, não acaba tendo sucesso, vai sendo bem exato. Então, ele tentou, só que ele não conseguiu, e depois fase 1 era isso, fase 2, 8 de janeiro, como nós sabemos. O fato é que toda vez que o presidente Lula fala do presidente Jair Bolsonaro, o que ele faz? Ele traz o Bolsonaro para dentro da pauta política. O Bolsonaro, neste momento, é caso de polícia e ponto. Jair Bolsonaro é caso de polícia, ele não é elegível, por mais que ele tenha influência eleitoral, beleza, quando for discutir a eleição deste ano, ele entra nessa história. Agora, para Lula, o Lula teria que colocar na cabeça que o Bolsonaro é caso de polícia, ponto. Polícia e justiça. E deixar isso na mão da polícia e da justiça. Guilherme Boulos, em São Paulo, Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, e tantos outros candidatos em cidades importantes para Lula e para o seu governo, vão ser eleitos em outubro de 2024, caso uma série de pautas municipais que eles propõem sejam do agrado à população, mas também o que acontece se o governo federal garantir melhora na qualidade de vida do trabalhador e da trabalhadora. Se a população sentir, de fato, uma melhora na qualidade de vida, lá em outubro de 2024, Lula vai ser um mega cabo eleitoral, como já foi no passado, quando foi, quando ele elegeu Fernando Haddad, prefeito de São Paulo. Então, é o seguinte, se o cidadão sentir que a vida melhorou, e nesse ponto vale o cidadão consumidor, a população vai dar o crédito para o Lula e vai dar crédito para os aliados do Lula. E isso é fundamental. Então, o Lula deveria estar, desde agora, na verdade, tanto atuando para fazer com que essa questão dos mega indicadores, macro indicadores, da coisa maior, chegue na vida da população, quanto trabalhar com essa percepção da população de que, olha, a vida melhorou, o Lula gosta de gente, o Lula cuida de gente, etc. Fazer isso e deixar a questão da polarização, se ele quiser mesmo tocar, para as eleições. Por enquanto, se o Lula, na verdade, quiser, o Lula deveria botar na cabeça que o Bolsonaro é casa de polícia e deixar e olhar para vender os sucessos econômicos do seu governo.